A autoridade policial somente poderá conceder fiança no caso de infrações praticadas por policiais cuja pena privativa de liberdade máxima seja inferior a 6 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 322 A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4-4 anos.